A oferta pelo pecado. Olá, espero que vocês estejam bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do livro de Levítico. Hoje, Levítico, capítulo 4. Mas antes, é necessário que a gente faça alguns pedidos. E o primeiro pedido é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas, para que outras pessoas venham ser abençoadas. Outro pedido é para que você nos siga nas redes sociais, porque através das redes sociais da igreja, você terá acesso à agenda da semana. E nela, você poderá conferir os dias, horários e temas de cada estudo que nós disponibilizamos ali na igreja. Portanto, venha fazer parte, porque certamente você vai adquirir mais conhecimento da Palavra de Deus. E outro pedido é para que você leia todo o capítulo, no caso, hoje, o capítulo 4. E depois desses pedidos, eu quero, a princípio, ler apenas dois versículos, Que seria aí, versículo 1 e 2, que diz O Senhor ordenou a Moisés Diga aos israelitas Quando alguém pecar sem intenção Fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor Assim se fará Portanto, nós percebemos que agora, nesse quarto capítulo A gente vai tratar a respeito de oferta pelos pecados Então, eu preciso recordar que no capítulo 1, nós falamos a respeito do holocausto No capítulo 2, nós falamos a respeito da oferta de cereal No capítulo 3, de ontem, nós falamos a respeito da oferta de comunhão E hoje, nós vamos tratar a respeito da oferta pelo pecado E algo que é necessário que a gente venha perceber aqui ao longo do capítulo E conforme pedimos, leia todo o capítulo Você vai ver aí que do capítulo 4, no versículo 3 até o versículo 12 Vai tratar a respeito do pecado do sacerdote ungido Na minha tradução aqui, NVI Mas, você verá em outras traduções O pecado a respeito do sumo sacerdote Então, ele vai tratar a respeito desse pecado do sumo sacerdote Depois, do versículo 13 até o versículo 21 Ele vai tratar a respeito do pecado da comunidade de Israel Em outras traduções, vai falar a respeito da congregação Então, entenda a comunidade de Israel O povo de Israel sendo, então, a congregação Depois, lá no capítulo... Desculpa, aqui no capítulo 4, né? Mas, lá no versículo 22 Do versículo 22 até o versículo 26 Ele vai tratar a respeito do pecado de um líder E, em outras traduções, vai falar a respeito do príncipe Depois, do versículo 27 até o versículo 31 Ele vai tratar a respeito de alguém da comunidade Ou, em outras traduções, um membro comum da congregação Portanto, o que nós vamos perceber aqui É a respeito do pecado de cada uma dessas pessoas Que pode ser, então, o sacerdote O sumo sacerdote Que pode ser, também, a comunidade como um todo Talvez toda a comunidade cometendo o mesmo pecado Que é o que a gente fala, de vez em quando Do pecado do país, não é verdade? Quando a gente fala a respeito do pecado Do nosso país Nós sabemos bem aí qual que é Que é esse da corrupção Onde o nosso povo é chegado aqui No jeitinho brasileiro Portanto, precisamos pedir perdão ao Senhor Por esse pecado do nosso povo Que é de forma geral Então, é nesse tipo aqui que ele está falando Depois, a respeito de um líder Quando um líder se corrompe Não é verdade? Então, é necessário ali que faça expiação Pelo pecado dele, depois, por qualquer membro E aí, não é o pecado da comunidade em si Mas é de um membro isolado Ali da comunidade Portanto, quando se tratar de pecado Que deve ser feito Você vai perceber que Na divisão aqui De cada um desses pecados Por exemplo Ali no pecado do sumo sacerdote No pecado de toda a comunidade Era necessário trazer ali um novilho Mas quando a gente vai ver ali no líder Do povo ali Então, vai se trazer ali Um bode Não é verdade? Então, a gente vai percebendo aí As suas peculiaridades Com cada um Às vezes, um animal diferente Às vezes, uma forma correndo Uma forma diferente De se fazer ali a expiação Às vezes, você vai molhar a ponta do altar Em outras vezes, você vai Aspergir sete vezes ali Então, leia Como nós já pedimos Leia todo o capítulo Para você perceber Aqui a diferença que existe Em cada um deles Mas entenda Que isso tudo É só uma sombra Como diz Paulo Daquilo que veria ser perfeito Que é O sacrifício de Jesus Portanto, o sacrifício de Jesus É que vai Cobrir essa multidão de pecados Em todas as esferas, né? Então, pode ser aí Nos sacerdotes Mas pode ser então Nos líderes governamentais Ou então pode ser do povo Ou então pode ser Individualmente aí Esses pecados E como nós falamos aqui No versículo 2 Vai falar a respeito do pecado Sem a intenção De quebrar o pecado De quebrar o mandamento Mas O que a gente Precisa perceber aqui Então é a respeito Desse pecado E aqui vai falar A respeito de Conscientizar o pecado Algo que a gente Ao ler aqui Meditarmos nesse texto Nos lembrou muito ali O texto de Jesus Falando em Lucas Capítulo 17 Versículo 3 e 4 Que diz Tome cuidado Se o seu irmão Pecar contra você Repreenda-o Se ele se arrepender Se ele se arrepender Perdoe Se pecar sete vezes ao dia Perdoa Sete vezes ao dia Então depois você confere aí Lucas capítulo 17 Versículo 3 e 4 Que existe uma forma Correta De se De se perdoar Né Então a gente vê Aqui nesse estudo Que vai falar a respeito Da conscientização Do pecado Portanto Quando lá Em Lucas 17 Lá no versículo 3 Jesus fala Tome cuidado Primeira coisa Que nós precisamos saber É que nós precisamos cuidar Nós temos Essa responsabilidade De cuidar Dos nossos relacionamentos Interpessoais Mas Se alguém Pecar Se o seu irmão Pecar contra você Repreenda-o Esse repreender É o que a gente Entende De você Chamar a pessoa Para participar Da mesa com você Numa conversa Onde vai ter A conscientização Do erro Que é isso Que o capítulo 4 Aqui de Levítico Vai trazer Não é verdade Às vezes a pessoa Pecou sem intenção Portanto É necessário Essa conversa De conscientização Para que a pessoa Possa em primeiro lugar Reconhecer o pecado Depois então Né Confessar esse pecado E se arrepender Do pecado Então Lucas 17 Versículo 3 Vai falar Tome cuidado Se o seu irmão Pecar contra você Repreenda Se ele se arrepender Perdoa Portanto A condição Para o perdão É o arrependimento É o que vai restaurar Como que Deus Nos perdoa Deus perdoa Todas as pessoas Claro que não Porque se ele Perdoasse Todas as pessoas Todas as pessoas Iriam para o céu Então Deus perdoa Todos aqueles Que se arrependem E aí É necessário Então Ter esse arrependimento Para que a comunhão Seja restaurada Porque se não Houver o perdão Do pecado Como haverá A restauração Da comunhão Portanto É necessário Essa repreensão Que a gente Está trazendo Aqui Essa repreensão Como um Assentar a mesa E se colocar À disposição É para poder Conversar E Acontecer Então Esse acerto De contas Ali Então Isso é necessário Para a nossa Caminhada Portanto Nós não somos Essas pessoas Que empurram Tudo para debaixo Do tapete Fingem que Não aconteceu Nada Não é assim Nós temos Respaldo bíblico Aqui Lucas 17 3 e 4 Leia Medite Procure Autores Que comentam Esses versículos Para que você Você possa Compreender O que ele Está trazendo Mas Continuando Aqui Então Nessa 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 Situação A gente Nesse caso Aqui Do capítulo 4 De Levítico A gente Vai perceber Vem aqui A respeito Então Dessa Quebra De mandamento Porque ele Sempre vai Falar Respeito Da quebra Do mandamento Ali do senhor E algo Que nós Sabemos E que o apóstolo E que o apóstolo Traz lá Na sua Primeira Epístola Na primeira Carta De João Então Primeira João Capítulo 1 Vale a pena Você ler Ali A partir do Versículo 8 Eu quero ler Aqui com vocês Então Vou ler Do versículo 8 Capítulo 1 Versículo 8 Até o capítulo 2 Versículo 2 Fala Se afirmarmos Que estamos Sem pecado Enganamos A nós mesmos E a verdade Não está em nós Versículo 9 Se confessarmos Os nossos pecados Ele é fiel E justo Para perdoar Os nossos pecados E nos purificar De toda injustiça Versículo 10 Se afirmarmos Que não temos Cometido pecado Fazemos de Deus Um mentiroso E a sua palavra Não está em nós Capítulo 2 Versículo 1 Meus filhinhos Escrevo-lhes Estas coisas Para que vocês Não pequem Se porém Alguém pecar Temos um intercessor Junto ao Pai Jesus Cristo Justo Versículo 2 Capítulo 2 Versículo 2 Ele é a propiciação Pelos nossos pecados E não somente Pelos nossos Mas também Pelos pecados De todo o mundo Portanto O João Aqui O apóstolo Ele está Voltando Para a gente Lá Para Levítico Para falar a respeito Dessa propiciação Do pecado Que a gente tem visto Desde o capítulo 1 De Levítico Portanto O que nós percebemos Aqui E que o apóstolo João Entenda Quando João Escreveu Aqui Essa carta A gente Acredita Que ele Que essa Carta Foi escrita Entre o ano 90 e 100 Depois de Cristo Então Eu Pessoalmente Acredito Que ele Escreveu Essa carta No ano 95 Período Em que Domiciano O pior Ali Dos imperadores Mais sanguinário Ele era O imperador Ali Do império Romano Portanto Foi nessa Situação Nessa ocasião Que ele escreveu Essa carta E apocalipse Também Aliás O evangelho Primeiro João Segundo João Terceiro João E apocalipse De João Então Então Eu entendo Que foi Escrito Nesse Período Entre o ano 90 e o ano 100 E o que Acontece É que João Já estava Bem velho Ali Um senhor Idoso Não é verdade? E aí Então Ele Com seus Cerca de 90 anos Vai falar Lá no capítulo 1 Versículo 10 Se afirmarmos Então Aqui está Na primeira Pessoa Do plural Ele está Se incluindo Aqui Então Ele fala Se afirmarmos Que não temos Cometido Pecado Fazemos De Deus Um mentiroso E a sua palavra Não está em nós Portanto Ele fala Que ele Aí com cerca De 95 anos Ele Continua Pecando Somos Pecadores Enquanto Vivemos Nesse mundo Seremos Pecadores E pecador Peca Mas Nós Nos arrependemos E ele fala No capítulo 2 Versículo 1 De primeira João É que ele Escreve Essas coisas Para que A gente Não peque Se porém Alguém Pecar Temos um intercessor Junto ao Pai Jesus Cristo Justo E ele fala Lá no versículo 9 Do capítulo 1 Que se confessarmos Os nossos pecados Ele é fiel e justo Para perdoar Os nossos pecados E nos purificar De toda injustiça Portanto Se nós Confessarmos Nós temos Um advogado Um intercessor Junto ao Pai Que é Jesus E ele E ele É essa Propiciação Isso Que o pessoal Fazia Aqui em Levítico Capítulo 1, 2, 3 e 4 E que Nesse texto Que nós estamos Vendo aqui Do 4 A respeito Desses pecados Pecado do sumo sacerdote Pecado da congregação Pecado do líder Pecado De um indivíduo Então Nós percebemos Então Que Jesus É essa Propiciação Ele É que O sacrifício Dele Como nós Sempre falamos Aqui Não é verdade Ali no Evangelho Então Você pega Naquilo que é o Evangelho Então você pega Colossenses Capítulo 1 Versículo 21 22 e 23 Que vai falar A respeito do Evangelho Então Você vai perceber Ali no versículo 22 Colossenses 1 22 Que é o Sacrifício De Jesus Ali na cruz do Calvário O corpo físico Dele É por causa Daquele sacrifício Aquele sacrifício É suficiente Para nos salvar Então Por causa Daquele sacrifício Ele Jesus É que nos apresenta Diante do Pai Santos Inculpáveis E livres De qualquer acusação O nosso papel É reconhecermos Esse nosso pecado Confessarmos O nosso pecado Nos arrependermos Do nosso pecado E termos Essa certeza De que os nossos Pecados Foram perdoados Por causa Do sacrifício De Jesus Ali na cruz Do Calvário E o que eu quero Trazer hoje Para você pensar É a respeito Disso Se você Entende Que você Tem pecado Quando nós Pecamos Por exemplo Como comunidade A gente tem ali Na segunda Sexta-feira do mês Nós temos a vigília No terceiro sábado Do mês Nós temos o relógio De oração Portanto É importante Nós como comunidade Nesse sentido De sacerdotes Nós estarmos Nós estarmos Ali juntos Oramos Orando Clamando Quando você vai No relógio De oração Existem vários Motivos ali De oração E um dos motivos Que são colocados Ali é justamente Esse nosso pecado Porque se nós Falarmos Que não temos Cometido pecado Nós fazemos De Deus Um mentiroso E a verdade Não está em nós Como acabamos de ler Aqui em 1 João E a minha pergunta É Nós temos Como comunidade Como povo brasileiro E como também Indivíduos Nós temos Nos achegado Ao Senhor Confessando Nosso pecado Porque pecado Tem nome Precisamos dar nome Para o nosso pecado Qual que é o nosso pecado Essa então De corrupção Qual que é o nosso pecado Batamos alguém Qual que é o nosso pecado Adulteramos Qual que é o nosso pecado Precisamos dar nome Para esse pecado Nos arrependermos Confessarmos Esse pecado Nos arrependermos Desse pecado Porque o Senhor É fiel e justo Para nos perdoar Então Eu quero fazer um convite Para você Venha participar da vigília Venha participar Do relógio de oração Pense nisso E que o Senhor Te abençoe